Fala galera, aqui quem fala o vagabundo Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom, vocês puderam ver então nesse vídeo a formação da segunda fissura Que foi preenchida com lava e fumaça A gente pode ver inclusive que toda essa rachadura tem 5 fissuras ao redor dela E hoje foi preenchida a segunda fissura com lava e é como se isso fosse uma espécie de contagem regressiva Para a mão do Titã aparecer, tá ligado? Quando todas as 5 fissuras ficarem preenchidas, como eu estou mostrando agora na tela para vocês Nesse vazamento aqui Logo após isso, a mão do Titã segurando a caixa de Pandora vai estar aparecendo no mapa E isso já vai acontecer durante as próximas horas Eu já vou comentar os detalhes tudo certinho Mas primeiro, só falando a respeito dessas 5 fissuras Que na verdade hoje, além da segunda fissura cheia de lava Vai ter a terceira também acontecendo por volta das 8 horas da noite Quando eu postar esse vídeo, então provavelmente já vai ter preenchido a terceira fissura com lava Tá rapaziada? Enfim, olha só o que o Enzitz comentou aqui A mão do Titã deve emergir na ilha amanhã no sábado, dia 2 de março Entre as 15 horas e 16 horas do horário de Brasília Caso não seja alterado Possíveis horários das próximas fissuras com lava Então a terceira fissura vai ser hoje às 8 Como eu falei, no caso, quando eu postar o vídeo Já vai ter acontecido Se isso não acontecer ainda, dá uma olhadinha no mapa Porque aí sim pode ser que os horários da Epic Games tenha modificado Mas a princípio tá tudo certo Tá de acordo com as duas primeiras fissuras Que também aconteceu já no horário certinho vazado A quarta fissura vai ser já amanhã logo cedo 5 horas da manhã no horário de Brasília E a quinta fissura, 2 horas da tarde de amanhã no horário de Brasília Ou seja, alguns momentos depois dessa quinta fissura cheia de lava A mão do Titã deve aparecer Um total de 5 fissuras estão sendo preenchidas de lava como um relógio Até o momento do post, né, duas delas foram preenchidas Enfim, né, quando eu postar o vídeo, três no caso Esse processo seguirá até amanhã, 2 de março, quando a mão do Titã deve emergir do solo Uma hora antes da mão emergir, alguns efeitos visuais VFX Devem ser reproduzidos para os jogadores que estiverem saltando do ônibus de batalha É incerto se isso acontecerá sozinho, às 15 horas ou às 14 horas Junto com a quinta fissura preenchida de lava Por isso temos que aguardar e conferir em ambos os horários para confirmar Ou seja, se você está querendo ver a mão do Titã emergir ao vivo Porque o que acontece? Essas fissuras, a rachadura, esses mini-eventos Tudo aconteceu ao vivo no mapa, tá ligado? Quem estava na partida pode ver isso aí Então a mão do Titã, ela pode emergir ao vivo também E isso pode ser já às 12 horas 12 horas não, né Às 14 horas de amanhã Junto com a quinta fissura Mas provavelmente vai ser um pouquinho depois Como o Yazid falou aqui Entre as 15 horas e 16 horas Se você não quer perder esse mini-evento ao vivo Já loga no jogo Aí por volta das 2 horas da tarde Fica ali olhando aquela rachadura Tá ligado? Para ver quando que vai acontecer Porque o horário em si, né, exato A gente não tem, mas vai ser mais ou menos no horário Que eu acabei de falar para vocês Caixa de Pandora e correntes Após a mão do Titã emergir próximo das ruínas das bobinas Começará o estágio em que os jogadores Terão que picaretar as correntes Que seguram a caixa de Pandora Até que ela caia no chão e se abra Né, isso eu já comentei com vocês Então vai ter lá uns pontos de vida Para todo mundo participar E quebrar as correntes, tá Enfim, eu estou bem ansioso Para quando aparecer essa mão do Titã Porque aí sim Vai entrar mais ainda no hype da próxima temporada Querendo ou não Sei que muita gente já sabe Né, quem me acompanha Acompanha dos canais Sabe já o tema Aí da próxima temporada Mas tem muita gente que não acompanha Então, sei lá, galera Muita gente vai entrar no jogo Ver uma mão gigante E vai se perguntar O que diabos é isso aí? Tá ligado? É claro que vai ser um teaser Do tema da próxima temporada Inclusive Falando em teaser O Mark Ray Né, o diretor aí da Epic Games Ele sempre fala uma palavra Que tem ligação com o tema da temporada E ele comentou que a palavra dele Para a temporada 2 do capítulo 5 É Wings Que traduzindo seriam Asas Asas Aí todo mundo ficou tipo O que? Como assim asas? Todo mundo está esperando algo Realmente 100% relacionado Com a mitologia grega Asas tem alguma relação sim Né, que eu já vou comentar Mas deixou a galera um pouco curiosa E olha só essa teoria Que o Anzitz comentou aqui Que eu acho bem interessante mesmo Animais voadores montáveis Estavam sendo trabalhados em 2022 Para chegar ao Fortnite Seria este o momento? Ou as asas de Icaro Poderiam estar chegando? Então aqui ele apontou Duas teorias Na verdade Primeiro É os animais montáveis voadores Que pra quem não sabe Esse vazamento ocorreu Há muito tempo atrás Como ele falou aqui Em 2022 Há dois anos Eu até já tinha esquecido Pra ser sincero A gente sabe né Que chegou depois Os animais montáveis terrestres Como o lobo Javali E tudo mais E agora vão ter os voadores Então será que vai chegar Uma espécie de águia gigante Pra gente poder andar Em cima dela Alguma coisa assim Isso ia ser sensacional Tá ligado? Convenhamos Ia ser muito louco Não é confirmado Mas é uma teoria muito boa E a outra teoria São as asas de Icaro Que pra quem não tá ligado Apareceu no God of War Né, se não me engano Foi o God of War 2 Que ele tinha as asas de Icaro Lá e tudo mais Que também seria uma espécie De veículo voador Vou dizer assim Só que aí Na própria pessoa Sem um animal Tá ligado? Você ganha as asas Vou dizer assim Então talvez Será um item mítico Alguma coisa Nesse sentido Também Na minha opinião É uma teoria Muito válida Mas eu acho Que é mais provável Ser animal voador Não sei porquê Porque tipo assim Quando vaza alguma coisa Sempre algum momento chega E esses animais voadores Foram vazados Há muito tempo Agora será o momento perfeito Já que o Mark Reign Falou que asas É uma palavra importante Com relação a próxima temporada Mas enfim Não é confirmado Pode ser outra coisa também Mas comenta O que você acha Que asas tem a ver Será que as asas de Icaro Será que animais voadores Pode deixar aí nos comentários E um detalhe muito importante Sobre a mão Emergindo na ilha É pra você não ficar Muito perto Da rachadura O Ian Zizis comentou Que o novo Hotfix Reduziu em 37,5% A zona final De eliminação Do tremor De quando a mão Do Titã Emergir Para 10 metros Antes era 16 metros Então Deu uma melhorada Mas dito isso Certifique-se De ficar longe da mão Quando ela começar A emergir Próximo às ruínas Das bobinas Eu quase esqueci De falar isso aqui Pra vocês Acho que talvez Eu ia acabar Eliminando muita gente Sem querer Então Tá aí o aviso Não fica colado Na cratera Fica uma distância De pelo menos 10 metros Claro que calcular No jogo Sempre é difícil Então Fica um pouquinho Longe da mão Pra não ter Nenhum tipo de problema Ela é bem grande Então Não vai fazer Tanta falta Assim você ficar Um pouquinho mais longe Tá ligado É muito pior Você ser eliminado Com certeza Então Eu aviso Pra quem quiser Ficar no mapa Amanhã Querendo acompanhar Essa mão Emergindo na ilha Beleza E pra finalizar Só falando Uma curiosidade Sobre data Recentemente Dia 28 de fevereiro Completou 5 anos Do lançamento Da temporada 8 Do capítulo 1 A temporada Lá que trouxe O bioma Se eu não me engano Dos piratas Tá ligado Bioma dos piratas Não Bioma da selva Junto lá com a praia Dos piratas E tudo A temporada Que trouxe o mapa Do tesouro Trouxe também O rei do fogo Pra participar Da história do jogo Contra o rei do gelo Que foi lançado Um pouquinho antes Enfim Quem jogou no Fortnite Nessa época Sabe o que eu tô falando Completou já 8 anos 8 anos Não 5 anos Meu Deus Eu tô ficando caduco Já rapaziada Me perdoa Mas enfim 5 anos Do lançamento Da temporada 8 Agora sim Então né Só tá aí o aviso Que sim Todo mundo tá ficando velho O tempo Tá passando rápido demais Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mãe de ir pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aqui do finalzinho Dessa temporada Então é isso Manos Aquele Abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui E aí E aí